Música Somos o grupo de Catira Zé Carneiro Do grupo da viola de Bauru Nossa proposta é a preservação da nossa Catira familiar A nossa música raiz do interior paulista E nós acreditamos nessa formação familiar Porque o nosso grupo de há muitos e muitos anos É formado por avós, filhos, pais e netos E graças a Deus essa é a nossa proposta A nossa composição realmente é do grupo mesmo Quem escreveu a letra da música foi Antônio Miguel Carneiro Que é da nossa família também de Carneiro A melodia é do José Garcia Carneiro Que também é da família, componente do nosso grupo também E é só isso então, agora vamos em frente Obrigado 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 Na cidade de Rufete, esse dia era especial, grandes duplas do estado e interestadual. Setenta e dois concorrentes, 15 saíram na frente, pra disputar a final. Pra cantar no festival, participa do evento, canta uma moda do mestre, tava no regulamento. Pra fazer uma homenagem daquele grande talento. Repliquei a minha viola, fiz o agradecimento, foi a morte do carreiro que me veio no momento. O loucultor era um moço, tentava enxugar o rosto, expressou seu sentimento. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem viu a data Ezequiel Com sua viola na mão Cantando com Zé Carreiro Tion Carreiro e Zé Martão Com a Zeta e o Carreiro Fez bastante gravação Era bom como cantor Melhor na composição Um artista consagrado Torrado e televisão Pra quem gravou dos seus versos Até hoje faz sucesso Cantando suas canções A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Aplausos